Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, excelente semana para todos que acompanham o Diário PCD. É uma alegria estar novamente com você pontualmente às 8 horas da noite, de segunda a segunda, o Diário PCD trazendo a notícia para todos que acompanham a informação que envolve a pessoa com deficiência de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil, de todo o mundo, enfim, a notícia levada a você com a credibilidade do jornalismo. Muito obrigado a todos vocês, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Jr., sou jornalista, estou editor do Diário PCD, eu sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, uso óculos de haste fino e lente transparente, sobrancelha escura e grossa, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de gola polo azul, uma camisa do Diário PCD, do meu lado direito, bem no peito, em cima, a logomarca do Diário PCD, notícias e informações, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade. Pessoal, vocês que estiveram ontem, domingo, acompanhando a entrevista que nós fizemos com a senhora Silvia Regina, onde ela narrou ali detalhes do que aconteceu na perícia que ela fez na cidade de Osasco, ela percorreu 400 quilômetros para chegar lá e na primeira perícia, ela fez duas, na primeira perícia, o médico apontou ela como condutora e ela não é condutora, depois de muita insistência, ela convenceu o médico a refazer o laudo e ele refez o laudo, aí colocou ela como condutora, mas não aceitou o que a senhora Silvia tinha que comprovava a deficiência dela. Ela admite na entrevista, vale a pena você conferir, de que ela, inclusive, fez a denúncia do caso dela no Ministério Público de Osasco e nós estamos aguardando para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas é uma denúncia gravíssima. Vale a pena você conferir, vale a pena. Uma denúncia nova, diante de tantas outras, o Diário PCD fez uma denúncia nova com exclusividade ontem. Bom, mas vamos lá. Ah, Abraão, que capa maluca é essa? Você está falando de IPVA de 2024? É. Nós não resolvemos 2022? Não resolveu 2023? Está resolvido 2024? O que é que você tem de garantia sobre a isenção do IPVA de 2024? E é disso que nós vamos conversar hoje. Vou mostrar para vocês aquilo que nós vamos conseguindo, de acordo com um trabalho, retirando dos órgãos estaduais as informações que nós precisamos ter como um balizamento. Não é para te assustar, mas é para te mostrar a realidade do que está ou pode vir para 2024. Antes de mais nada, eu vou tomar a minha água, me preparar para a gente falar sobre isso. Enquanto isso, o Roland vai trazer para a gente a Lilian e a Aniele. Elas falam de um dos escritórios da Mais Vocês Versões. Confere comigo, a Lilian e a Aniele, e eu já volto com mais notícias e informações aqui para falar do IPVA de 2024. Solta aí, Roland! Eu sou a Aniele, da Unidade Mais Você, São Bernardo do Campo. Estou aqui para te informar que a gente está com atendimento hoje lá em São Bernardo, um atendimento online, mas qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição para poder esclarecer. Vou deixar o número aqui para qualquer dúvida que você tiver em relação ao recadastramento, em relação a IPI, CMS, TVA, rodízio, cartão de FIS, cartão de estacionamento. Então, o nosso número lá de São Bernardo é o 96662-8376. Qualquer dúvida é só nos contratar. Olá, pessoal! Eu sou a Lilian, da Mais Vocês em Sonho, da Unidade de Mauá. Nós ficamos lá na Rua Princesa Isabel, número 343, na Vila Bocaina. O nosso número para contato é o 98843-1702. Estamos lá para atender tudo sobre esse recadastramento do IPVA, sobre rodízio, cartão, novas isenções. Passa lá, tira dúvida, a gente está lá para atender vocês. Um abraço para toda a equipe da Mais Vocês em Sonho. Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá. Um abraço a todos da Mais Vocês em Sonho. Os telefones estão lá no site do Diário PCD, assim como os telefones das adaptações Abner, da Move, Solução e Mobilidade, da Lauizen, laudos para isenções, os nossos parceiros, assim como aqui na descrição do vídeo, os telefones, e também o link para você fazer parte do grupo Movimento PCD, que faz um trabalho brilhante ao lado de alguns dos membros da Comissão 48. Bom, pessoal, vamos lá, vamos tocar em frente porque é preciso e é necessário. Vocês lembram que nós, no dia 5, fizemos aquela audiência lá na Assembleia Legislativa, nós tivemos a participação de várias pessoas com deficiência, do Luiz Fernando Garcia, que é agente fiscal de rendas e porta-voz da Secretaria da Fazenda e também do médico, doutor Felipe Salles, do IMESC. E o que é importante é a gente destacar o que esses servidores anunciaram naquele dia. A audiência teve mais de quase duas horas, mas nós vamos destacar para você hoje trecho. Do que o Luiz Fernando Garcia, que é a pessoa que já esteve conosco em audiência no Ministério Público, é a pessoa que conduz parte desse assunto dentro da Secretaria da Fazenda, ele não tem a caneta, mas ele conduz esse assunto dentro da Secretaria da Fazenda. Na medida do possível, nos acompanha algumas das nossas posições. Escuta, pelo menos. Acompanhe comigo o que ele disse naquela audiência pública, para você entender onde eu quero chegar sobre o IPVA de 2024. Solta para a gente, Roland, o que disse Luiz Fernando Garcia no dia 5 de abril de 2023, na audiência pública que aconteceu na Assembleia Exativa. Acompanhe comigo, peço para você bastante atenção, para você tentar entender as informações que ele apresentou para a gente. Solta aí, Roland. Na Secretaria da Fazenda, nós temos uma preocupação grande com as pessoas com deficiência. Tanto que o Estado de São Paulo, ele concede isenções para as pessoas com deficiência desde a década de 70. Então, isso já é uma coisa tradicional. Acontece que, nessa década passada, a partir de 2015 e 2016, a coisa começou a tomar uma proporção assustadora, em termos de aumento na quantidade de pedidos de isenção, quer seja de CMS, quer seja de IPVA, para esse tipo de assunto. Sem que houvesse, a que a gente saiba, um aumento no número de pessoas com deficiência. Mas tudo bem, pode ser que a conscientização, que sempre foi feita, isso fez com que as pessoas passassem a buscar seus direitos. Nós tivemos duas alterações legais em 2020 e 2021. A de 2020 foi uma alteração sob pretexto de, por causa da pandemia, ter que se reduzir as despesas do Estado. Então, foi feita uma alteração no benefício, que reduziu, que retirou o benefício de 76% das pessoas que o possuíam. Onde se colocou que o benefício seria concedido somente para as pessoas que necessitem de veículos adaptados. Porque essa foi a gênese da lei lá na década de 70. Um carro adaptado, ele tinha um custo muito mais alto do que um carro normal. Com o passar do tempo, isso não se tornou mais tão discrepante. Tanto que hoje, a maioria dos veículos já saem equipados, aliás, todos saem equipados com o tipo de direção assistida. Todos, a grande maioria deles sai com transmissão automática. E os custos desses equipamentos, ou diferencial dos veículos nesses equipamentos, hoje, não é mais tão grande como era na década de 70. Bom, mas voltando à situação. A lei de 2020, em 2021, ela foi, podemos falar assim, corrigida. E, quando ela voltou, se preocupou em atender o que pede a lei brasileira de inclusão. A deputada, a nobre deputada Andréa Werner e também a deputada Luciene, enfaticamente disseram que precisa ser respeitada a lei brasileira de inclusão. O que está na lei do IPVA, a condição para se conceder a exeção, ela repete, ipsis literis, o que está na lei brasileira de inclusão. Inclusive, nos fatores, ou no que a avaliação deve considerar para a concessão da isenção. Onde a gente sai, ainda hoje, a gente escuta, essa semana eu recebi uma consulta, a pessoa tem escritofrenia, ela tem direito à isenção, certo? Ainda se continua com essa visão de que a deficiência é uma patologia, ela tem que, obrigatoriamente, ela tem que ter uma patologia associada. Quando a lei brasileira de inclusão fala que não é isso, são os impedimentos e as barreiras que a pessoa tem é que definem o grau de deficiência que ela tem. Então, você pode ter, inclusive, pessoas com dois tipos, com a mesma patologia, ou com a mesma condição físico-clínica. E uma, dependendo da situação social onde ela está incluída, uma pode ser considerada deficiente, ou ter um grau de deficiência maior, e a outra menor. Ou seja, para a aplicação dos critérios que vêm da lei brasileira de inclusão, nós temos hoje uma situação muito mais complexa. Quanto ao laudo, aí eu deixo para o Inésio falar, ele defender lá, porque o laudo está baseado no índice brasileiro de funcionalidade. Então, as questões que estão colocadas lá, elas vêm desse índice brasileiro de funcionalidade, mas aí o IMESC vai poder falar. Bom, quanto à situação atual, eu sou solidário com essas cerca de 50 mil pessoas, um pouco mais, que estão com esses pedidos pendentes. Realmente, nós estamos tendo dificuldades para terminar a análise dessas isenções. Mas eu já queria ressaltar, em primeiro lugar, que o IPVA, para essas pessoas, está suspenso. Casos pontuais em que a pessoa pagou, como o senhor Donizete, que foi a primeira pessoa que falou, disse que pagou o IPVA, porque ele teve que pagar, porque... Se ele fez o pedido, se ele está com o pedido, esse IPVA está suspenso. Se, eventualmente, por alguma falha de sistema, isso aí não foi registrado, ele pode procurar a Secretaria da Fazenda e a gente registra essa suspensão, enquanto o assunto não for definido. Ou seja, regra geral, o IPVA das pessoas está suspenso. Casos pontuais, nós estamos à disposição para pegar e ajustar, se, eventualmente, por algum motivo, por algum detalhe, essa suspensão não foi colocada. Hoje nós temos, hoje nós temos cerca de 320 mil portadores de deficiência que estão com a sua isenção totalmente irregular, não precisaram fazer exame no Inesc. Por quê? Porque as perícias que eles fizeram e que concederam a isenção para eles em 2020 ou 2021 foram aceitas, certo? Para convalidar o IPVA de 2022 e de 2023 e nós vamos propor que seja convalidado também para os anos seguintes e só seja exigido um novo exame quando houver a troca do veículo. Isso também para poder diluir no tempo essas perícias que deverão ser feitas, dessas 300 mil pessoas, em que realmente a gente não teria condição nenhuma de fazer essas perícias em um ano. Então, isso vai ter que ser ajustado. Mas isso é importante ressaltar. 300 mil pessoas estão com o seu IPVA totalmente irregular. O problema são essas 50 mil. E dessas 50 mil, o IPVA não deve ser cobrado, não deveria estar sendo cobrado de ninguém dessas 50 mil se foi feito o pedido no CVEI. Estando com o pedido no CVEI, é suspensa a cobrança do IPVA. Eu acho que, por uma intervenção inicial, eu paro por aqui para poder dar oportunidade às outras pessoas colocarem. E fico à disposição para responder perguntas objetivas que eventualmente queiram dirigir a mim. Agradeço a oportunidade de ter participado dessa audiência. E esses casos que foram pontuados, vou pegar as informações e aquilo que for nossa competência, eu vou analisar e vou responder um a um. Eu quero enfatizar que nós estamos empenhados em resolver essa situação dos deficientes, das pessoas com deficiência. Para isso, infelizmente, a gente vai precisar de tempo. Por quê? Porque houve uma revolução com duas mudanças consecutivas na legislação. E isso traz uma série de transtornos para que você consiga regulamentar e aplicar de maneira correta aquilo que vai. Da mesma forma em que existem realmente pessoas hoje que estão enfrentando a dificuldade para conseguir a isenção, nós temos muitos casos de pessoas que não estão usando o direito da isenção, elas estão abusando do direito da isenção. E, infelizmente, é a face feia, ruim, do servidor público, principalmente do auditor fiscal. Ele tem que procurar defender as finanças do Estado. Não tem jeito. Tem porque todas as políticas públicas que vocês cobram, que todo mundo cobra, e com razão para o cumprimento dos direitos, foi citado que o Estado não dá acesso a plena saúde, a plena educação, e certamente não dá por falta de recursos. E esses recursos, eles têm que vir, eles vêm dos impostos. Não tem outro caminho para se conseguir isso. Então, o que a gente tem que estar procurando, o que a gente sempre procura, é a aplicação justa dos direitos que são concedidos, não só para as pessoas com deficiência, mas para todas as outras situações em que a sociedade, por meio do Estado, considera relevante dar uma situação especial. Então, agora, de nossa parte, o que eu posso garantir pessoalmente é do meu empenho em procurar minimizar esses impactos negativos e, no menor prazo possível, tentar chegar a uma normalidade. Mas eu acho que ainda nós vamos continuar por algum tempo sofrendo com os problemas ocasionados por essas mudanças de regramento. Bom, pessoal, está aí, ele falando das 320 mil pessoas com deficiência, que tem a concessão da isenção do IPVA de 2022 e 2023, de que o Estado acolheu alguns laudos que existiam anteriormente, mas de que o Estado acabou fazendo com que 50 mil pessoas passem pelo calvário do IMESC. No calvário. Ele até diz que é solidário a essas pessoas. Mas, vamos falar sobre 2024. 2024. Você percebeu quando o Luiz Fernando falou sobre 2024? Conseguiu captar isso? Não conseguiu? Então, vamos juntos. Só um trechinho agora do que ele fala sobre o IPVA de 2024. Solta para a gente, Roland, só esse trecho, por favor. Porque as perícias que eles fizeram e que concederam a isenção para eles em 2020 ou 2021 foram aceitas, certo? Para convalidar o IPVA de 2022 e de 2023 e nós vamos propor que seja convalidado também para os anos seguintes e só seja exigido um novo exame quando houver a troca do veículo. Isso também para poder diluir no tempo essas perícias que deverão ser feitas dessas 300 mil pessoas em que realmente a gente não teria condição nenhuma de fazer essas perícias em um ano. Nós vamos propor também. Nós vamos propor. Quem vai propor? A Secretaria da Fazenda vai propor ao governo do Estado que quem teve a isenção em 2022 e 2023 também tenha 2024? Qual é o tempo da validade do laudo de quem teve a convalidação da isenção de 2022 e 2023? Será que aquele laudo que você tem que você usou para a isenção de 2020 e 2021 eles vão colocar algum prazo de validade? E dentro desse prazo de validade eles podem querer passar a obrigar também que faça uma nova perícia no IMESC? Nesse mesmo instituto que o Estado não tem estrutura? nós vamos propor também pessoal longe de querer trazer por aqui e colocar o pânico mas alguma coisa vai ser feita em 2023 pra valer pra 2024 alguma coisa tem que ser feita daí o que o Luiz Fernando Garcia representante da Secretaria da Fazera diz não foi o Abrão que disse foi ele que disse nós vamos propor também é isso que me preocupa é isso que eu queria que você entendesse que a luta nesse momento é para que 50 mil pessoas que estão sendo condenadas pelo IMESC o que essas pessoas estão sofrendo agora quero que isso não siga em frente para outras 320 mil pessoas como ele mesmo disse e outra coisa a Secretaria da Fazenda pode propor algo mas quem aceita é o governo do estado que vai ter que mexer porque a legislação não garante nada para 2024 não existe decreto não existe resolução não existe nada que garanta que quem teve a isenção em 2022 e 2023 também terá em 2024 se não passar pela nova perícia ah mas está claro Abrão que quem precisa passar pela nova perícia é aquele que comprar um carro ou trocar de carro agora sim mas ele disse que vai propor para que aqueles que tiveram o laudo utilizado e que tinha isenção em 2020 e 2021 e que foi convalidada para 2022 e 2023 eles vão propor para que isso sirva para 2024 só que se nós não conseguirmos mostrar para o governo de que se isso acontecer que não seja pela bagunça generalizada criada pelo próprio governo para o Imesc eu temo que há um contingente muito maior que 50 mil pessoas para enfrentar essa falta de estrutura do governo isso me preocupa muito e não adianta a gente querer mexer nisso quando for outubro novembro desse ano quando o governo manda os projetos polêmicos para a Assembleia e este governo tem a maioria absoluta na Assembleia Legislativa o que ele mandar passa o que ele mandar passa se este governo quiser mudar o nome do Estado de São Paulo ele muda porque ele tem a maioria absoluta na Assembleia Legislativa se ele tem poder para mudar tudo o que ele quer o que ele pode fazer com o IPVA dessas pessoas que muitas vezes não se manifestam porque entendem que está tudo bem gente não está tudo bem nós temos problemas em nível federal ah o IPI está garantido tá você lembra que lá na gestão passada foi estabelecido um teto que nós tivemos que brigar muito lá no Congresso Nacional para que o teto do IPI fosse para 200 mil nós temos esse problema nós temos o problema do ICMS que está sendo levado tem sido cada vez postergado nós temos até o ano que vem para esse teto do ICMS então nós temos problemas no governo federal e aqui no principal estado da federação nós temos problemas também para resolver não só dos 50 mil que estão aguardando aí a perícia do IMES que estão aguardando o resultado da Secretaria da Fazenda hoje é dia 17 de abril tem gente que não conseguiu saber o que vai acontecer com o IPVA de 2022 e 2023 se o estado não conseguiu resolver isso ainda quando for propor alguma coisa eu tenho muito medo toda vez toda vez desde a gestão de João Dória em que algo foi feito e envolveu a pessoa com deficiência foi mal feito foi feito para prejudicar a pessoa com deficiência é este estado que tem um decreto que diz que quem precisa passar pela perícia do IMES tem a cobrança suspensa e é esse mesmo estado que cobra de muita gente é esse mesmo estado que criou essa polêmica do IMES com tantos problemas que eu vejo que o IMES está pedindo ó tira a gente dessa jogada exclui a gente mas parece que sabe não está tendo uma não está não está caminhando não está entendendo e aí me preocupa demais e é por isso que eu quero fazer um alerta para você se você veio assistir o nosso vídeo por causa da capa que nós falamos de 2024 é para que você fique atento de que haverá mudanças para o IPVA de 2024 de acordo com o que disse Luiz Fernando Garcia de que vai propor propor algo para a questão do IPVA de 2024 então por isso que eu quero pedir a todos nós precisamos aumentar e aumentar demais o volume de 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 postura das pessoas com deficiência em relação ao IPVA não podemos esperar que isso aconteça em outubro novembro para resolver sobre o IPVA de 2024 porque o que for para a Assembleia passa ou a gente vai somando agora forças ou nós teremos que assistir e aplaudir tudo aquilo que este governo quiser porque até agora com três meses e meio de gestão não fez nada para que a justiça fosse cumprida gostaria que você utilizasse esse material como um alerta muito obrigado a todos que estão conosco seja muito bem-vinda a reatec 2023 fechamos uma parceria de mídia com a reatec feira internacional de tecnologia em reabilitação inclusão e acessibilidade que acontece no lá na na imigrantes na rodovia imigrantes na São no São Paulo Expo de 4 a 7 de outubro de 2023 nós estaremos na reatec feira internacional de tecnologia em reabilitação inclusão e acessibilidade que estreia hoje com um dos nossos parceiros somos parceiros de mídia da 18 edição da reatec seja bem-vinda a reatec obrigado a todos vocês que estão conosco se possível deixe o like compartilhe essa transmissão vamos em frente mais notícias amanhã logo cedo muito obrigado valeu gente tchau 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 tchau